Bom, gente, então quando eu falo da cultura organizacional brasileira, as nossas crenças, os nossos valores, os nossos comportamentos fazem com que a gente tenha esses seis traços essenciais e centrais da nossa cultura organizacional brasileira. O que isso significa? Primeiro, um traço comum, essencial da nossa cultura organizacional, o jeitinho. O jeitinho brasileiro, essa mania, essa crença, esse comportamento que nós temos de justamente buscar uma solução para tudo, independente da solução, do comportamento que precisa ser adequado para ser solucionado, por nós é entendido como jeitinho. Por algumas culturas, principalmente culturas mais tradicionalistas, é entendido muitas vezes como desrespeito às orientações e às regras gerais. Então, dependendo da cultura com a qual você lida, o jeitinho brasileiro não é muito bem compreendido, muito bem visto, muito bem aceito. Nós temos uma desigualdade de poder e hierarquia muito grande na nossa cultura organizacional, isso eu tenho certeza que você percebe no seu dia a dia. Então, a tomada de decisão, ela normalmente corresponde aos níveis hierárquicos mais altos, de média a alta direção, o que acaba tornando, como eu falei, o processo de negociação, quando comparado a outros países que não têm essa distância hierárquica, muito mais lento, muito mais burocrático. Flexibilidade e plasticidade, o que isso significa? Flexibilidade está muito ligada ao jeitinho brasileiro, ou seja, nós conseguimos nos adaptar facilmente às necessidades do cliente, porque nós temos essa tendência de conseguir encontrar esse jeitinho. E plasticidade, o que é a plasticidade? A plasticidade é justamente a capacidade que eu tenho de alterar o meu comportamento momentaneamente para que eu possa chegar ao resultado mais desejado na minha negociação. Personalismo e formalismo. No Brasil, nós temos um altíssimo grau de personalismo na nossa cultura organizacional, ou seja, as pessoas se tratam de maneira muito informal, de modo geral. Você pode ver também na sua realidade o quanto você é próximo dos seus colegas de trabalho, o quanto você convive com eles fora do ambiente de trabalho, isso é muito importante para nós, porque nós somos uma cultura de alto contexto e nós valorizamos a construção de um relacionamento interpessoal fora do ambiente de trabalho, para que esse relacionamento interpessoal fora do ambiente de trabalho nos dê algum benefício no ambiente de trabalho. Países, como países em regiões mais bálticas, orientais, do norte da África, desculpa, do norte da Europa, não têm essa tradição do personalismo. Como se você conhece esses locais, você sabe que a relação no ambiente de trabalho, ela é extremamente formal e dificilmente ela se estende para outras áreas da vida. Então, se nós temos um alto grau de personalismo, nós temos, por consequência, um baixo grau de formalismo nas nossas relações organizacionais. E na cultura organizacional africana, nós temos uma questão extremamente semelhante à cultura organizacional brasileira. Olha só, se na cultura organizacional brasileira eu tenho o personalismo, a proximidade, eu tenho essa característica muito forte na cultura organizacional africana também. Só que lá, ao invés de ser personalismo, de ser uma relação mais próxima, é o paternalismo. Ou seja, eles buscam transformar essas relações hierárquicas, as relações de autoridade, as relações de trabalho, em relações éticas e afetivas, exatamente, éticas e afetivas. O que acaba fazendo com que a gente tenha uma relação mais ou menos de protetorado, de pai para filho, de mentor para mentorado. Então, a gente tem essa questão extremamente forte. E esse patriarcado, esse paternalismo que nós temos, esse paternalismo exatamente que nós temos na cultura organizacional africana, acaba fazendo com que essas cinco características abaixo, você pode ver no seu slide em azul, aqui, elas sejam muito fortes. A primeira delas são formas de recrutamento e seleção. Então, existe uma influência muito forte durante o processo de recrutamento e seleção das empresas africanas, quando se fala nas relações que são construídas ao longo da vida com as pessoas com as quais nós temos relacionamentos profissionais. Então, é extremamente comum que pessoas de uma mesma família trabalhem em uma mesma empresa durante gerações, gerações, desde o filho, o avô, o pai. Por quê? Porque se cria essa relação paternalista de proteção, o que acaba influenciando diretamente na forma de recrutamento e seleção. Normalmente, se se tem dois candidatos, no qual um é protegido, conhecido, existe uma relação afetiva entre esse candidato e, de alguma maneira, o recrutador, provavelmente ele será contratado em detrimento do outro. E, nesse caso, é muito comum que as competências técnicas, elas não sejam um católico decisivo na contratação. Segundo a remuneração, por conta, novamente, dessa relação paternalista, é muito comum na cultura organizacional africana que as pessoas, elas trabalhem muitas vezes com uma remuneração abaixo do mercado ou até mesmo em casos de estágio. É extremamente comum que o estagiário fique anos a fio dentro de uma empresa apenas por gratidão pelo paternalismo, pelo cuidado que aquele gestor, que aquele contratante tem com a sua família ao longo dos anos. Talvez seja uma situação um pouco diferente para você assimilar, mas, como eu falei, são os aspectos culturais que influenciam no nosso comportamento e que, por si só, vão influenciar na estratégia de negociação que você tem que adotar. Formação profissional, gestão da produtividade e postura profissional são outros aspectos que também são extremamente influenciados por essa cultura paternalista. É extremamente comum, então, de modo geral, no continente africano, que as pessoas, que a postura profissional que elas adotam nos seus ambientes de trabalho, às vezes, sejam um pouco incompreendidas por nós. Apesar de nós termos uma cultura próxima e de alto contexto, os brasileiros, pela grande influência que nós temos da cultura norte-americana, nós aprendemos a desenvolver comportamentos no ambiente de trabalho que sejam um pouco mais profissionais e assertivos, focados na produtividade, tentando deixar um pouco de lado as nossas questões pessoais, as nossas questões sentimentais no ambiente de trabalho. Na cultura organizacional africana é totalmente diferente. É extremamente comum, por exemplo, você se deparar com situações no qual o funcionário não foi trabalhar porque tinha que levar a sogra no médico e isso é uma situação extremamente comum, não causa nenhum tipo de constrangimento. Então, a gente tem esse tipo de influência na postura profissional e, por consequência, na produtividade dos funcionários. E na procura por financiamentos. Então, se você estiver procurando, pesquisando alguma linha de financiamento específica de algum país africano, para investir no local, você tem que saber que as relações de paternalismo, as relações de proximidade entre o estrangeiro e o financiador local, elas também são levadas em consideração no momento de liberação da verba ou não. Por quê? Novamente, por conta da cultura paternalista. Então, tendo essa visão geral acerca... Primeiro, passamos... Não, só recapitulando. Passamos a primeira parte falando sobre o que é cultura, os conceitos de cultura. Falamos nessa nossa segunda parte sobre os aspectos organizacionais da cultura brasileira e da cultura africana. Agora, a gente entra na nossa terceira e última parte, na qual eu vou falar para você a respeito das diferenças no processo de negociação entre os países do Norte da África, do Centro e do Sul da África. Essa subdivisão é muito utilizada principalmente por conta dos aspectos religiosos, socioculturais e históricos de cada uma dessas religiões. Então, de maneira geral, nós subdividiríamos assim, o Norte da África com uma influência muçulmana muito forte, o Centro da África com uma influência negra, tribal, muito forte, e o Sul da África com uma influência europeia, branca, muito forte, por conta do histórico de colonização desses locais. Obrigado.